Dois militares da Marinha foram condenados por crimes sexuais cometidos contra uma pesquisadora na Antártida. Nós vamos agora até a capital federal saber mais detalhes deste caso com a repórter Lívia Veiga. Conta tudo pra gente, Lívia. Bom dia. Cesar, bom dia pra você, bom dia a todos. Os crimes foram praticados em 2017. A vítima é uma servidora de um órgão público federal e estava como pesquisadora na base brasileira na Antártica. Os dois militares tinham sido absolvidos em primeira instância, mas o Ministério Público Militar recorreu da decisão e o Superior Tribunal Militar condenou os dois. Um dos réus, um oficial superior, foi condenado por ato libidinoso e teve pena de um ano de prisão. O outro réu, um praça, foi condenado por atentado violento ao pudor, pegou dois anos e oito meses de reclusão e foi expulso das Forças Armadas. O caso tramitou em segredo de justiça e por isso os nomes dos dois militares não foram divulgados. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigada, Lívia. Eu, sinceramente, como mulher, acho muito pouco. Um ano, dois anos, com certeza nada de mais vai acontecer. Essa é a grande verdade, uma vergonha.